Eu vou falar, eu vou falar, as cantoras que lhes deram casa para lhes dormirem que é o marido, eu vou falar, eu vou falar, sabe por quê? Porque vocês os músicos estão coniventes a maltratarem o povo, vocês os cantores dangolanos são coniventes a matarem o povo, não falam do Kuduro, coitados, os Kuduristas também, coitados, são maltratados também, com migalhas também, eles metem um dinheiro pequeno, uns 300 mil, uns 400, e eles também, coitados, vão ser remediados, estamos a falar cantor de elite, estamos a falar cantor de elite, são os cantores que fazem o cerfio de droga, que são as mulas, as cantoras são as mulas, são as Kuduristas, que lhes levam sempre nas fazendas, nas quintas, e eu genizei, e eu genizei, Então, eu genizei, vou começar a falar dos cantores, porque vocês vão começar a ouvir que vocês não precisam, vocês estão a ajudar o governo que está no partido, o EP lá, a maltratarem o povo, e vocês estão a ser coniventes, ouviram? Estão a ser coniventes, e nós temos que ficar lá a maltratarem o povo, a nossa divari, a nossa divari, vocês não perguntam quem lhe deu a casa? Estava muito bem com o C4 Pedro, ou não vos falam que esses cotas, que fazem tipo padrinho, padrinho, depois vão limpar tua mulher? O C4 Pedro pensa que tem o rei na barriga? Hã? Hã? O C4 Pedro não sabe o que nunca falar, se deixou ali por quê? O Cari era amante do Matheus de Brito, aquela casa que lhe deram, eu genizei tudo, onde eles tentavam fazer aquelas cartas, Esses cotas tem os jogos de cartas, tem milhões de dinheiro que fazem nas suas casas, e eu geni era o miúdo que dizia, as miúdas, porque eles pagavam, quando você não queria pagar, dá problema, eu não, eu via, vocês já virem, porque eu andava com o general geni, chefe logístico da Angola, eu entendi, eu vou fazer uma matéria só dos músicos, vou fazer uma matéria só dos músicos, Mas os nossos cantores em Angola, são todos uma, quer dizer, uma porcaria de músicos, vocês não tem noção, mesmo com o marido, o que lhes fazem, mano?